Que o Senhor, bom Jesus, abençoe a segunda noite desta nossa novena. Meu querido irmão, querida irmã, queridos Romeiros presentes aqui em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, boa noite para todos. Bem-vindos e bem-vindas a esta segunda noite, bem-vindos a nossa novena. O tema deste ano, com o Bom Jesus e Nossa Senhora, mais uma vez o nosso tema. Com o Bom Jesus e Nossa Senhora, nesta defesa da vida nós queremos acolher a todos vocês que tem potencial e aqui se reúnem para promover a vida. Bem-vindo você que veio celebrar a sua fé e nesse momento sagrado estamos todos unidos em Cristo. Como irmãos e irmãs, em nome desta trindade santa, para juntos celebrarmos. Saudação fraterna e carinhosa para você. Meu querido, minha querida, que nos acompanham através da rádio Bom Jesus, a MFM, da TV Bom Jesus, a fanpage Facebook do Santuário. Sintam-se bem-vindos a esta sintonia e vão receber o carinho e alegria de todo mundo que está reunido aqui na Praça da Esplanada com a salva de palmas. Bem-vindos e bem-vindas. Nesta segunda noite, neste sábado, nós vamos ter como tema a nos orientar, o amor misericordioso do Bom Jesus se faz doação. Nesse amor misericordioso de Jesus, nós temos a promoção da vida. Jesus atende ao pedido que é feito com fé. Sempre movido pelo Espírito Santo, o Bom Jesus retira-se para orar. Em defesa da vida, o Bom Jesus estende a mão àquele que suplica para ser curado. Confia na misericórdia do Senhor e o toque misericordioso faz com que o homem leproso recupere a sua dignidade, a saúde e a vida em sociedade. Na alegria de celebrar promotores e necessitados de vida, vamos iniciar a segunda noite da nossa novena, cantando com a banda do Padre Devaldo e os cantores aqui do santuário, acolhendo a nossa equipe de celebração. Cantemos todos! Cantemos todos! Como é bom ficar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui e encontrar o bom Jesus Como é bom ficar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui e encontrar o teu amor Como é bom chegar aqui e encontrar o teu amor Como é bom ficar aqui e encontrar o bom Jesus Como é bom ficar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui e encontrar o bom Jesus Como é bom ficar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui e encontrar o bom Jesus Como é bom chegar aqui e encontrar o bom Jesus Como é bom ficar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui ao clarão da tua luz Como é bom chegar aqui ao clarão da tua luz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Boa noite a todos e a todas Tudo bem com vocês? Se está bem, faz com a mão para mim assim Ah, que beleza Tenha uma salva de palmas ao bom Jesus E a Nossa Senhora Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Romeiros que vieram de perto, de longe Os irmãos lapenses, os guardiões da fé Sejam todos bem-vindos nessa segunda noite Do novenário Em preparação para a festa Do glorioso bom Jesus da Lapa Nós queremos acolher com alegria Quem preside esta nossa novena É o nosso bispo diocesano Dom João Santos Cardoso E quem vai pregar esta segunda noite É o bispo diocesano de Cruz das Almas Também aqui na Bahia Dom Hélio Pereira dos Santos E nós queremos conhecer Os demais missionários, padres Que nos visitam, que celebram conosco Vão dizer o seu nome e o local de trabalho Padre Gilson da Silva Missionário Redentorista Paróquia Santíssimo Redentor Em Paramaribo, Suriname Padre Vilmar Correia Missionário Redentorista Trabalho aqui em Bom Jesus da Lapa Na direção da rádio Bom Jesus AM E aqui no Santuário do Bom Jesus Padre Carlinhos Paróquia Nossa Senhora do Rosário Diocese de Bom Jesus da Lapa Padre Moacir Miliciano de Cristo Vitória Espírito Santo Padre Ailton Missionário Redentorista Trabalho no Santuário De Nossa Senhora Pepe de Socorro Em Campina Grande Na Paraíba Padre Mateus Missionário Redentorista Aqui do Santuário do Bom Jesus Diácono Gil Devan Missionário Redentorista Paróquia Nossa Senhora da Piedade De Itabuna E acolhemos nossos seminaristas Religiosos Todo o povo que veio celebrar E você que nos acompanha pelos meios de comunicação Com o coração aberto a Deus e aos irmãos Acolhemos a saudação inicial Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A vós Irmãos Irmãos Irmãs Romeiros e Romeiras Peregrinos e Peregrinas Do Bom Jesus A graça e a par de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo Nosso Senhor E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu O amor de Cristo Entronização da imagem Do Bom Jesus O Bom Jesus é manso Humilde de coração Ele é a fonte da vida E das graças Aqui E na nossa fé É o grande modelo de vida Toda a Romaria Que aqui chega O peregrino Que aqui vem rezar Cada pessoa Que pede aos pés Do Bom Jesus Deixa a sua oração O seu olhar O seu coração E retorna Levando esperança E a alegria De ter a vida Renovada Fixemos o nosso olhar Para a entrada Da gruta De pedra-luz Lugar rico De espiritualidade De milagres Acolhemos o Bom Jesus Razão e causa Da alegria E da nossa festa Hoje trazido E sempre lembrando Do nosso personagem Padre Francisco De Mendonça Mar Aquele que Tanto evangelizou E fundou Esta gruta E com a escola São Rafael Com os estudantes De enfermagem Cuidadores da vida Cantem todos Um hino de glória Todo o povo nas palmas Cantando esse hino de glória Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Cantem todos Um hino de glória Esta gruta De vida e de luz Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus O bom Jesus da Lapa A ninguém nega a favor Saudando o bom Jesus da Lapa Seja pobre ou seja rico Ele abençoe todos Que cuidam da Lapa Inocente o pecador Cantem todos Um hino de glória Nesta gruta De vida e de luz Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Cantem todos Um hino de glória Nesta gruta Nesta gruta De vida e de luz Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Bendizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Salve e palmas para a escola São Rafael São os estudantes Desenfermagem O que padece Ao peso Da dura cruz Estenda sua mão direita Em direção A cruz do bom Jesus Faça sua prece Segunda noite O que padece A cruz do bom Jesus A cruz do bom Jesus A cruz do bom Jesus Contem todos o hino de glória Nesta gruta de vida e de luz Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor, bom Jesus Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor, bom Jesus Elevemos com a sua mão em direção ao bom Jesus Nossa prece e nossa oração Eis-nos aqui Senhor, bom Jesus da Lapa Cheios de fé, contemplamos a vossa imagem O coração aberto nos fala de vosso amor por nós As mãos e os pés cravados na cruz Nos lembram do vosso suprimento por nossos pecados O resplendor, sinal de vida nova Nos anuncia a vossa vitória sobre o mal E irradia para nós uma esperança sem fim Aceitai, ó bom Jesus, as nossas fadigas e privações Como gestos de nossa homenagem Acolhei as nossas promessas e orações Como sinais de sincera gratidão Livrai-nos pelo poder de vossa sagrada paixão De toda maldade, fraqueza e dureza de coração Transformai-nos pela força de vossa gloriosa ressurreição Em mensageiros do vosso reino e construtores da paz e da união Finalmente, dai-nos acesso ao reino eterno Para com todos os santos sermos felizes E cantarmos a vossa glória E a do Pai e a do Espírito Santo Por toda a eternidade Amém Cantemos Com Jesus Aos seus pés eu me abandono Deixo tudo que me inquieta E faz o coração doer Os meus olhos Pertem lágrimas em frente Vem a escolha como oferta Minha vida e o meu sofrer Vem a escolha como oferta Minha vida e o meu sofrer Vem a escolha como oferta Minha vida e o meu sofrer E acolhidos no amor misericordioso do bom Jesus que se faz doação Queremos acolher entre nós a sua palavra Entronização da palavra de Deus A palavra de Deus revela os valores do reino E nos ajuda na construção de um mundo novo Quem ama compromete-se com a vida Com Deus Consigo mesmo Com a natureza E com a verdade Do bom Jesus Que nos diz Você está curado Pela sua fé Recebamos Entre nós A palavra de Deus Que vem conduzida E dinamizada Pela pastoral litúrgica Aqui do santuário Pela pastoral litúrgica Foi teu coração E me ensinou Palavras que não passam No teu coração Coloquei o meu Minha religião Vem te ouvir teu coração Foi teu coração Foi teu coração E me ensinou A fazer da vida uma esperança só Não me perderei Se te ouvir falar Não me perderei Se te ouvir com atenção Palavras que não passam Palavras que libertam Palavras poderosas Tem teu coração Palavras por palavras Revelas o infinito Palavras que não passam Como é bonito O teu coração Coloquei o meu Palavras que não passam Palavras que não passam O teu coração Foi teu coração E me ensinou A base é da vida uma esperança e sensação Sei que aprenderei Se te ouvir falar Não me perderei Se te ouvir com atenção Palavras que não passam Palavras que libertam Palavras poderosas tem teu coração Palavras por palavras Revelam o infinito Como é bonito ouvir teu coração Como é bonito ouvir teu coração Como é bonito ouvir teu coração Com dom João Santos acompanhamos a oração da palavra que liberta Meu Senhor e meu Pai Envia teu Santo Espírito Para que eu compreenda E acolha tua santa palavra E acolha tua santa palavra Senhor Que diante da tua palavra eu encontre O sentido da minha existência E saiba discernir entre o bem e o mal Escolhendo sempre o caminho que leva a Deus Que eu te conheça Que eu te conheça e te faça conhecer Te ame e te faça amar Te exiva e te faça servir Te louve e te faça louvar por todas as criaturas Paz e ó Pai Que pela leitura da palavra Os pecadores se convirtam Os justos Perseverem na graça E todos consigamos A vida eterna Amém Amém Abramos o nosso coração Para acolher essa mensagem Que nos salva E vamos aclamar Preparando-nos para ouvir O Santo Evangelho Aleluia Aleluia Tá no alto o braço Aleluia Aleluia Cantando Aleluia 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 Jesus Estendeu a mão Tocou nele E disse Eu quero ficar purificado Imediatamente a lepra o deixou Aleluia 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 Cante bonito Aleluia 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, o homem, caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa saudação é esta palavra da nossa salvação. Palavra que liberta, palavra que nos salva e somos abençoados. A força da palavra, defendemos a vida. Vamos acolher a mensagem desta segunda noite da nossa novena com o pregador, o Dom Hélio Pereira dos Santos, bispo de Cruz das Almas, aqui na Bahia. Excelentíssimo João, que atentamente nos acolhe, e na Diocese, reverendíssimo Padre Devaldo, reitor do santuário, demais vãos sacerdotes, que nos dão a alegria de participar conosco deste momento, Diácono, irmãos e irmãs, que reservaram este tempo para conosco participar, culminando este dia de oração, este dia de contato com Deus. Saúdo também àqueles que nos acompanham através do rádio e pela Rádio Bom Jesus, Web TV, Rádio Baiana FM. Cada vez que reservamos um encontro para nos colocar na presença de Deus, crescemos. O contato com Deus sempre nos faz melhores. Gosto de lembrar que quem se aproxima de Deus, sai sempre ganhando, sai sempre no lucro. Até hoje ainda não encontrei ninguém que tenha dito encontrado Deus e se arrependido. Ninguém que encontra Deus se arrepende. Porque Deus sempre manifesta, demonstra, demonstra o seu amor misericordioso. demonstra o cuidado que é a misericórdia. Ouvimos no Evangelho Jesus que expressa o cuidado, a atenção para com aquele que estava à margem, fora da sociedade. Jesus demonstra cuidado, atenção e puxa, chama aquele homem para a margem, para a sociedade. Tira da beira do caminho. Tira aquele homem da exclusão, alguém que estava fora. Jesus chama para fazer parte da vida e da vida nova. Jesus encontra um leproso e oferece vida nova àquele homem. Por outro lado, há a fé do homem. Ele acredita e por acreditar recebe vida nova. Por acreditar é curado, é purificado, é inserido na comunidade. Jesus percebe aquele homem e toca na vida daquele homem rompendo a barreira do preconceito, abre o caminho para tirá-lo da exclusão. Nós queremos que Deus nos atenda. temos diversos pedidos a fazer. Durante cada romaria apresentamos, os romeiros têm a possibilidade de apresentar a Deus os mais diversos pedidos. Urge o esforço, a dedicação de cada um para que os pedidos sejam atendidos. E Deus atende aquilo que for melhor para a nossa salvação, para a nossa santificação. Há um texto da Carta de São Paulo aos Romanos que diz irmãos ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Aquele homem que foi curado não se acomodou, não se conformou com a situação que se encontrava. Foi na direção de Jesus. No episódio nós podemos destacar duas atitudes, dois gestos, a atitude do leproso e a atitude de Jesus. Da parte do leproso, nós temos a confiança, o desejo de receber a cura. Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Como aquele leproso, nós também devemos fazer a nossa oração, a nossa prece. Senhor, tens poder para purificar-nos. Da parte de Jesus, nós notamos a compaixão, estendeu a mão, tocou naquele homem, eu quero ser purificado, fica purificado. Duas realidades que devemos unir. A ação de Jesus que nos toca e o nosso esforço. Há um adagio popular, não sei se o povo usa aqui nesta região, na minha região eu sou de Alagoas. O povo diz assim, fé em Deus e pé na estrada, fé em Deus e pé no caminho. Então, estas duas realidades que nós devemos juntar, o esforço nosso e a graça, a doação que Jesus nos apresenta, a sua misericórdia, o seu amor. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. O gesto de Jesus não significa apenas libertação daquela doença, daquela moléstia. Pai, mostra-te ao sacerdote. Aquele homem que era desprezado, abandonado, pela misericórdia de Deus foi inserido na vida da sociedade. Conhecemos pessoas diversas que, pela misericórdia de Deus, voltaram à vida de sociedade, foram inseridas na vida da comunidade. Pessoas que pareciam não ter jeito, mas que foram socorridas e voltaram à vida em comunidade. Jesus curou aquele homem da lepra. Existem ainda hoje, existem as lepras que fazem sofrer, que deixam pessoas à margem da sociedade. Lepras em diversos sentidos, no sentido físico e até também no sentido espiritual. No sentido espiritual podemos dizer as pessoas cheias de mágoas estão com o espírito manchado, estão magoadas, as pessoas tomadas pelas revoltas, pela ambição, pela rebeldia, pessoas de espírito inchado. E o que é isso, pessoas de espírito inchado? aquelas que se acham superiores, melhores do que as demais. Estão também tomadas pela lepra, achando que são as melhores. Existem outras lepras que marcam a nossa sociedade. Lepras que estragam o nosso país, como a corrupção, lepras da falta de moradia. Tantas pessoas que não têm um cantinho, um lugar para viver. Lepras do desemprego que mancha a sociedade. Lepra da fome, da prostituição, de crianças, lepras de diversas realidades. A lepra da do desânimo, da indiferença para com as coisas de Deus. Tudo isso Jesus quer curar. Cura, obviamente, com a nossa participação. O milagre acontece com a nossa participação. aquele homem foi até Jesus, pediu a cura. É o que devemos fazer também, nos dirigir a Jesus. Jogou-se aos pés de Jesus, caiu aos pés de Jesus, foi uma decisão acertada. Cair aos pés de Jesus é a decisão acertada que devemos tomar. E com certeza ele nos puxa, nos levanta. Quem cai aos pés de Jesus se joga aos pés do bom Jesus é levantado no sentido físico e também no sentido espiritual. Foi a decisão acertada que mudou a vida daquele homem. Ele não duvidou se alguém, se aquele homem tivesse por um instante sido tomado pela indecisão, teria perdido a chance e a oportunidade de melhorar a vida. Aquele homem não teria recebido a cura, não teria sido purificado, não foi tomado pela indecisão. aproveitou aquele momento da graça, aquela oportunidade da presença de Deus, que cada um ao chegar ao santuário possa se jogar aos pés do bom Jesus. Aproveitar as oportunidades que o bom Jesus oferece durante todo o dia, durante todo o tempo da festa, existem momentos diversos em que o bom Jesus é apresentado, dar a oportunidade a começar de manhãzinha logo cedo, depois a missa, as confissões, se estendendo até a noite. As oportunidades são diversas, não deixar passar a graça que o bom Jesus oferece. Termino o evangelho dizendo que Jesus se retirava para lugares desertos a fim de rezar. Dentre os diversos ensinamentos que ouvimos no evangelho, Jesus também nos ensina a esta lição, a lição da oração. a notícia a respeito de Jesus difundia-se cada vez mais e corriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Podemos concluir que Jesus estava muito ocupado com as multidões, com certeza mais ocupado do que nós. realmente nessas condições quantos de nós teriam tido tempo para rezar. Ele porém permanecia retirado em lugares desertos e orava. Estes dois versículos Lucas 5 versículos 15 e 16 descrevem que não há algo que impeça Jesus de se colocar em oração. Os afazeres, as ocupações, isso não impediu isso não impediu a ação de Jesus. Essas realidades não impediram a ação de Jesus para se colocar em oração. A oração é um hábito na vida de Jesus. Ele nos passa também esta lição de que devemos reservar tempo para a oração. tempo presente que Deus nos deu e para todos. Esse todos tem, só falta saber usar. Esse é o mais bem distribuído que há. Deus deu para todos do mesmo jeito. Agora, aí cabe a cada um saber usar. Jesus mostra que a oração não é questão de tempo, é uma questão de prioridade. Tão ocupado estava Jesus com as multidões, mas deixava tempo para a oração. tinha tempo para orar e decidiu assim fazer. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos diversas atividades, mas devemos deixar o tempo como prioridade para as coisas de Deus. Já que falamos que amamos a Deus acima de tudo, porque é que muitas vezes deixamos o tempo de Deus lá para o finalzinho, às vezes quando estamos já caindo na cama de sono. Então esse é o perigo, é nos atarefar com tantas coisas e deixar não dar prioridade as coisas de Deus. Que Deus nos conceda a graça de unir aquelas realidades que falei, a oportunidade que Deus nos dá e o nosso esforço. Aproveitando este tempo, podemos dizer favorável que a nossa presença aqui no santuário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. querido povo, precisamos estar próximos do Senhor e queremos rezar com o rito devocional, vamos nos preparar para a entrada do Santíssimo Sacramento. Sobe aos céus a nossa oração e o nosso louvor com a mesma confiança do homem que pediu a cura no evangelho que ouvimos. Queremos receber em nosso meio o bom Jesus o seu coração eucarístico que a ternura e a misericórdia do Senhor nos abençoe protegem guie esse coração de cada romero de cada peregrino que com fé vem pedir graças e bênçãos ao Senhor da vida acolhemos Jesus no Santíssimo Sacramento cantando Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim E a amizade Vou ver sem mim tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou resistir E mesmo das marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou resistir Continuar A esperar e ter Mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Faz na alma A certeza Da vitória Posso Mudo posso Mudo posso Deixar Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim Realizar Realizar Sonho mais lindo que Deus sonhou Sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera Na espera de um novo que vai chegar Vou resistir Continuar Continuar A esperar E crer E mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Faz na alma A certeza Saudando o santíssimo sacramento Jesus o pão da vida Seu coração eucarístico Que tem compaixão Que olha por nós Nos acompanhando Esse momento da insensação É a nossa prece Que sobe aos céus Tu pode Senhor Nós também queremos dizer Com a confiança Daquele leproso Que sua graça nos toque Que seu amor nos cure Que sua força redentora Nos renove Estenda sua mão Para o Santíssimo Peça com fé Reze ao Senhor Que o Senhor nos cure E nos abençoe Que o Senhor da Messe Pastor do Rebanho Envie mais operários Para serem testemunhas Do Redentor Solidários em missão Para levar esperança Ao mundo ferido A corações Que precisam Dessa graça Santificador Eu vou cantando Mas seguindo Enquanto os tantos Não entendem Vou cantando Minha história Minha história Profetizando Que eu posso Tudo posso Em Jesus Tudo podemos No Senhor Que nos fortalece E nos cura Com o hino Da carta aos filipenses Queremos agradecer O bom Jesus Que fez-se servo Veio viver e conviver Entre nós Revelando o rosto Misericordioso Do Pai Que gera a vida Rendamos graças E o adoremos Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a ti Senhor O Senhor Embora fosse de divina condição O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor Glória a ti Senhor Reconhecido Reconhecido Exteriormente Como homem Humilhou-se Obedecendo Até a morte Até a morte Humilhante Numa cruz Por isso Deus o exaltou Sobremaneira E deu-lhe o nome Mais excelso Mais sublime E elevado Muito acima De outro nome Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a ti Senhor Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente Todo joelho Seja nos céus Seja na terra Ou nos abismos Que toda língua Reconheça Confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É o Senhor O Senhor O Senhor Lá no alto Jesus Cristo É o Senhor Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Jesus Cristo Todo povo Santo e com fé O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Glória a ti Senhor Dendo de Deus Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor E as maravilhas do Senhor Jesus E as maravilhas do Senhor Jesus continuam acontecendo no Hoje da nossa história pedidos e agradecimentos dos Romeiros, rezemos com o presidente depois de render-vos nossos louvores acolhei agora, ó Senhor bom Jesus as súplicas dos vossos Romeiros, aqui presentes e daqueles que não podendo participar conosco desta novena pessoalmente, enviaram suas súplicas e rogos nas cartas e agora ouviremos vamos ouvir e acolher esse testemunho de fé desta noite, que nos revela o amor misericordioso do bom Jesus numa manhã de 11 de janeiro de 1982 acordei e levantei apressada para cuidar dos afazeres pois tinha sonhado a noite que nesse dia minha primeira neta nasceria quando estava na cozinha ouvi um gemido que vinha do quarto onde minha filha estava dormindo lembrei-me do sonho e pensei é realmente hoje fui até o quarto e fiquei chocada com o quadro que vi a minha filha Vanusa sentada um pouco curvada para a frente e de sua boca escorriu um filete de sangue devido ter cortado a língua por uma forte convulsão desesperada chamei o meu esposo e também a minha irmã que morava na vizinhança e a levamos para a casa de saúde os médicos constataram que a minha filha adolescente de 16 anos estava com pré-eclâmpsia algum tempo depois o médico me chamou e falou a sua filha está com febre muito alta tendo repetidas convulsões e a criança já está sofrendo porém se operarmos a sua filha e ela tiver uma convulsão na hora da cirurgia ela morrerá mas se não operarmos a criança morrerá respondi com firmeza a minha filha está nas mãos de Deus pode operá-la pedi orações a alguns amigos e fiquei rezando o terço ela foi operada e já passou em coma para o quarto por não ter ouvido o choro da minha neta pensei ter nascido morta mais tarde uma enfermeira amiga me falou que ela estava viva graças a Deus e a importante ajuda do doutor Flávio excelente médico e nosso amigo pelos outros médicos ela foi dada por morta mas doutor Flávio escutou o coraçãozinho dela e percebeu que pulsava bem fraquinho e com sua experiência médica conseguiu reanimá-la após cinco dias em coma profundo ao meio dia o doutor foi visitá-la e disse baixinho o dedo de Deus está aqui eu estava por perto e eu vi à noite entrei no quarto e os olhos da minha filha estavam virando e as veias da testa bem alteradas chamei o médico que já iam saindo e eles entravam apressados no quarto para a minha esperança ela voltou a respirar e para encurtar a história no outro dia enquanto a enfermeira dava o banho com toalha molhada ia falando para ela acorda preguiçosa cinco dias e cinco noites dormindo e ela abrindo os olhos falou onde estou cadê a minha barriga fiquei parada pela emoção e Odete uma enfermeira amiga não continha as lágrimas e somente o ano passado eu fiquei sabendo que foi um milagre pois assim que o médico abriu a barriga para fazer a cesariana ela teve uma forte convulsão hoje sou avó e minha filha não ficou com nenhuma sequela assim como a minha neta obrigado senhor bom Jesus pela graça recebida uma romeira de Bicaraí Bahia ó senhor a sua pensa eu vim buscar ó senhor pra minha casa eu vou levar ó senhor a sua pensa eu vim buscar ó senhor pra minha casa eu vou levar quero lhes contar a minha história através do relato da minha mãe sou Tatiel Brandão tenho nove anos aos oito anos aconteceu um fato eu estava indo para a casa da minha avó passei bem pertinho de uma ponte onde escorreguei e bati a parte frontal do crânio de início minha mãe achou que seria uma queda normal daquelas que acontece com crianças da minha idade mas depois de alguns episódios e comportamentos estranhos minha mãe levou-me para fazer consultas médicas e realizei alguns exames de tomografia do crânio sendo identificado uma espécie de massa branca e tive que ser submetida a uma cirurgia de grande risco passei horas na mesa de cirurgia e os médicos não deram certeza que eu sobreviveria minha mãe me contou que no meio da cirurgia os médicos falaram com ela que qual fosse sua religião que orasse assim ela pediu ajuda ao Senhor Bom Jesus para que ele intercedesse naquela hora e depois de 10 horas veio a resposta do milagre concedido pelo meu Senhor Bom Jesus ainda tive que ficar na UTI por 15 dias e finalmente voltei para casa tive que aprender tudo novamente comer andar falar hoje ainda faço fisioterapia mas já ando falo e me alimento normal obrigado por tudo meu Bom Jesus ainda este ano vou visitar o Senhor Bom Jesus para pagar a minha promessa desde já agradeço pela atenção e graça concedida uma Romeira de Seabra Bahia Oh Senhor a Ladainha ao Senhor Bom Jesus da Lapa acompanhamos a oração introdutória com o presidente E levemos ao Pai por Cristo no Espírito Santo as nossas preces e os nossos pedidos cantando a Ladainha ao Bom Jesus Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Pai do céu, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Bom Jesus, servo de Deus encarnado Bom Jesus, filho de Deus vivo Bom Jesus, filho da Virgem Maria Bom Jesus, templo santo de Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Bom Jesus, transfigurado e glorioso Bom Jesus, sol da justiça Bom Jesus, luz do mundo e rei da glória Bom Jesus, nosso refúgio Tende piedade de nós Tende piedade de nós Bom Jesus, verdadeira viveira Bom Jesus, tesouro dos fiéis Bom Jesus, bondade infinita Bom Jesus, bom Jesus Bom Jesus, bom Jesus Bom Jesus, bondade infinita Bom Jesus, bondade infinita Com Jesus, coração manso e humilde Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Com Jesus, esperança pra quem tem fé Com Jesus, sabedoria eterna Com Jesus, nova vida e ressurreição Com Jesus, rocha firme Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Com Jesus, amigo dos lapices Com Jesus, companheiro dos romeiros Com Jesus, bênção de Deus Com Jesus, ontem, hoje e sempre Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ó Deus eterno e onipotente Que na gloriosa transfiguração Do vosso Filho Unigênito Confirmastes os mistérios da fé Com o testemunho da lei dos profetas E de modo admirável Anunciastes a adoção filial perfeita Fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho Mereçamos participar na sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos envia E nos abençoa São os ritos finais Da segunda noite Do nosso novenário A bênção Do Santíssimo Sacramento A maior adoração É a nossa vida Fortalecei a nossa esperança Nossa fé Ó bom Jesus Que Jesus Eucarístico nos abençoa E que possamos testemunhar Todo o amor doado Pelo divino amor Acolhemos o abraço de Cristo Que é bênção Que é vida Que cura Que revigora o nosso corpo fraco Cansado Que nos conforta Nos anima E fortalece A nossa caminhada Cantemos Nos preparando Para a bênção Do Santíssimo Sacramento Tão sublime Tão sublime Sacramento Tão sublime Vehidão O sentimento O sentidos O sentidos O sentimento Nos completar No eterno Pai O eterno Pai Trindade, eterno amor, ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor, amém, amém. O céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, amém. Concedem-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar em nós a sua eficácia redentora. Vós que reinais e viveis pelos séculos dos séculos, amém. É um grande momento de silêncio. Vamos acolher a bênção que vem do coração misericordioso do Senhor ao nosso coração. Peçamos que esta bênção se estenda para todas as nossas famílias, nossas casas, comunidades, paróquias, para a sua Romaria. Peça que esta bênção cure você e tantas lepras que nós também temos. Com fé, recebamos esta bênção. Com fé, recebamos esta bênção. Com fé, recebamos esta bênção. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos seus Santos Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos seus Santos Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Bispo Dom João Sobre o nosso Pároco e sobre todo o clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar Ou que se recomendaram as nossas orações Tente misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Seja feita a vossa vontade O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Paz, livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Graças e louvores se dêem a todo momento Nesse momento o Santíssimo Sacramento É conduzido ao oratório De lá está sempre esperando A nossa visita A nossa oração Nossa súplica Nossa adoração Saudemos A bondade e a misericórdia do Senhor Que promovem a vida entre nós Mais palmas Mais bonito Viva Jesus Cristo Viva o bom Jesus Viva o coração eucarístico do Senhor Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Levante a sua mão para o Senhor E cante com fé Tudo podemos Em Jesus Cristo Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Tudo posso Tudo posso Em Jesus Cristo Tudo posso Em Jesus Cristo E agora eu quero ver Bem bonito aqui A alegria Dessa segunda noite Quem é Romeiro Do bom Jesus Diga eu E a salva de palmas Ao bom Jesus Mais palmas Mais bonito Viva o bom Jesus Viva a mãe Da soledade Viva os nossos Romeiros Agradecemos A todos vocês Presentes aqui Nesta noite Continuemos juntos Nossa festa da vida Nosso novenário Está só começando Obrigado você Que rezou conosco A segunda noite Dessa novena Rádio ouvintes Internautas Telespectadores Lembramos que amanhã Às 19 horas Nós teremos Terceiro dia Da nossa novena Em louvor E preparando-nos Para a festa Do bom Jesus Neste ano 2017 No ano nacional mariano No jubileu Dos 300 anos De aparecida Amanhã A partir das 5 da manhã Nossa gruta Já está aberta Às 6 horas Começam também As confissões Viu Meu querido irmão Querida irmã Aproveite a sua romaria Para fazer também A sua confissão Os nossos padres Estão atendendo O dia todo 6 e meia Primeira missa 8 e meia Nós teremos Amanhã a missa Aqui no santuário E também uma missa Especial Para a juventude Quem é jovem Levanta o seu braço Quem tem de Jovem no espírito Todo mundo Beleza Agora quem tem De 15 a 30 anos Levanta a mão Deixa eu ver Olha que juventude Bonita e bacana Você vai ter Uma celebração Especial amanhã Para você 8 e meia Da manhã Na gruta Da ressurreição Né padre Devaldo 8 e meia Gruta da ressurreição A missa da juventude 8 horas 8 horas 8 horas Depois as 11 A santa missa 3 horas Bênçãos 5 da tarde A última missa Do dia Domingo É dia do senhor Aproveite Tudo aqui O que o santuário Bom Jesus Oferece Tem muita coisa boa Mas não deixe De rezar De participar Da missa E amanhã A noite Quem vem Na terceira noite Deixa eu ver Beleza É o Brasil Todo reunido Aqui em Bom Jesus Da Lapa Para celebrar A novena E festa Desse ano Outro convite Importante Quem é da campanha Dos Romeiros Deixa eu ver Levante sua mão Obrigado Viu Devoto O seu testemunho De fé É a sua doação É um gesto concreto Você que ainda não faz parte Da campanha Dos Romeiros Dê-se presente Ao Bom Jesus Neste ano Entre para essa família Esse time que reza Participa Realiza E evangeliza Diariamente Você tem as preces E as bênçãos Do Bom Jesus A sua intenção Da sua família É colocada aqui No santuário Bom Jesus E celebramos Por você Obrigado Quem já é da campanha Dos Romeiros Continue firme Você que ainda não é Nos balcões Ao longo E ao redor Do santuário Você pode se cadastrar Combinado Contamos com você E com a sua ajuda Muito obrigado A todos Cuide Da Do sua carteira Das crianças Dos documentos Pessoais Né gente Aqui vem o devoto Do Bom Jesus Que somos todos Mas aparece também Às vezes o devoto Da carteira Então cuidado Com isso aí Viu Que maravilha Gente Obrigado a todos Pela presença Nesta noite Continuemos A nossa festa Que Deus Nos abençoe A mãe da soledade Nos proteja Obrigado Todas as equipes Especial Especial Para todos nós É isso É hoje Que a viola Chora É hoje Que a sanfona Treme Contagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tá na hora Meninos Os passarinhos Efeitam Os jardins E as florestas São iguais Às pelotias E vem na obra Dos poetas Qualquer Timo De canção Certa Veja O povo Pular Serve De respiração Como tem Roupa Viva Vai Ai Viola Construtor Da floresta Vai Seu Prédio Na Paineira Maestro Sabiá Vai Seu Show Na Laranjeira Na Copada De Um Pinheiro Canta Alegro Beijo De Vim A Tarde Na Capoeira Canta Triste A Giritim Quem tá feliz Dá um Grito Canta Ouço Um Disparo Desingada Tenho Dó E Saber Vim Na Palhada E Sabor Vim Do Chororó Quando Davi Ao Malvado Vem Chegando De Mas Vim Atacando Sem Piedade Nesse Abil Vou Carinho Com Com Maralhe Das Asas A Mais Varia Das Flores Constante Vai Vem Dos Pequenos Beija Flores No Moinho Tico Tico Enche O Papo De O Mar E A Bombinha Mensageira Oi Pra Nunca Mais Olh Olh Obrigado Obrigada Cês gostam de coisa boa Porra que animado Dá pena que o negócio vai ficar bom demais Tchau Espere, minha mãe, estou voltando Falta, faz pra mim um beijo ser Um rádio das manhãs, cobriu as flores E um raio de luar, que era tão meu Sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você E há tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Venha, viola A safona que eu tocava Deixou um muro de café em cima do fogão Um fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar É saudade da minha terra É a canção que eu mais gosto Me recorda da do interior da minha cidade Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Mas, nas lições da vida eu aprendi Vem me procurar aqui, distante Eu sempre tive tudo e tudo está assim Pega a viola A safona que eu tocava Deixou um muro de café em cima do fogão Um fogão de lenha Um fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Um fogão de lenha A safona que eu tocava Deixou um muro de café em cima do fogão Um fogão de lenha Um fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espere, minha mãe Estou voltando Obrigado Ari sentir, minha mãe Sim, eu tava indo Pro rumo da minha serra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Fala e mora uma velhinha Chorando com um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Chora, Juliette É sim, né, Juju? Por favor, o dia é meu Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o vilado ali tem Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espinhada E o violão chorador Cante com nós assim Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Me faça esse favor Alô meu Brasil querido Eu sou apaixonado por essa terra mãe É a terra mãe do Brasil, a querida Bahia Seu diante Eu sou apaixonado por essa terra mãe E meu coisil Eu sou apaixonado por essa terra mãe Mas se eu for mal nos estudos, não deixa tudo e volto pra lá Vai, caminheiro, não esqueça de avisar Vai, caminheiro, não esqueça de avisar Ei, Minas Gerais, cadê? Opa! É Bahia! Espírito Santo Eita, nóis! Ei, Padre, olha só Vai faltar energia daqui a pouquinho, umas 21 horas, infelizmente, ó Aqui Vai faltar energia Vai faltar energia as 21 horas Daqui a pouquinho parece que vai faltar energia geral aí, viu? As 21 horas, vamos fazer só mais um modão aqui, porque amanhã vai prometer, é só um ensaio pra amanhã, viu? Amanhã a gente canta reaço do navio, rancho fundo Agora, vamos ouvir se o cabo é promê Vamos passar a última aqui Se essa sonfona vai chorar agora, não vai, viu? Pode ir Oi! Tchau, 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 tchau O que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinho, do meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Veio a madrugada, onde a passarada faz entalvorada Começa a cantar, com satisfação Arrei o morrão, tocando estradão Sai a galopar E vou escutando O palo cantando O sabiá cantando Que saudade imensa Dos campi do mato Dos nossos regatos Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas Águia cristalina E doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também me ensina Estou contrariado Mas não derrotado Estou bem viado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Com a terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambuqueando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer A lua prateada A lua prateada A lua prateada O sol chega amanhã